Fala galera, aqui é o Platina, bem-vindos para mais uma gameplay de Castlevania Symphony of the Night Vamos em busca dos familiares e das transformações É... Das outras... dos upgrades e das transformações Por quê? Porque isso será muito útil No nosso gameplay Os familiares são sumões e monstros, vamos dizer assim É, são sumões, que nos ajudam Ah, foda-se Fica aí sozinha, fica Tá diferentona Todas as tuas amigas vão morrer e você não, tá vendo? Otária Acabou que eu não pesquisei como é que faz o Winx Smash Eterno Eu mostrei pra vocês como é que é o Machado, né? É isso, ele vai pra cima e vai pra baixo Pronto, só Olha que fácil agora, gente Os upgrades do Alucard, as coisas começam a mudar de forma, né? Que figura O mundo de repente fica mais belo Agora já posso completar o mapa também Completando aos pouquinhos, né? Aqui por exemplo E aí é bom que depois fica menos coisa Pra eu completar Vamos dar um susto no velho Cara, quem é que tem um Life Max Up escondido debaixo da cadeira? Vamos ver se ele vai soltar alguma coisa Só até minha mana acabar Acho que não, hein? Acho que não, hein? Ó, Ring of Arcana Ring of Arcana é bom Ele aumenta a aparição de itens raros e... E faz com que alguns inimigos dropem Itens que eles normalmente não dropariam Que é bom Ó, já peguei um Ataquimitsu Que é a espada de bambu Pô, Bruno, você gosta tanto dessa música assim Que você tá indo aí pela vigésima vez durante essa série? Não, gente Acho que faltou pegar uma parada aqui, gente Calma aí, velho Na moral Ó Ó Ó, que bonito Faltou vir aqui, né, galera? Apresenta a vocês o primeiro E o mais bonitinho e legal dos familiares Cadê? A Fairy Ó Viu? O que que ela faz? A Fairy Ela Não bate nos inimigos Tudo que ela faz é te curar Se você tá morrendo? Ela usa poção em você Se você tá envenenado Ela usa antiveno Se você tá amaldiçoado Ela usa anticurse Se você morrer Ela te ressuscita Mas Pra isso Ela precisa dos teus itens É... Se eu não tiver um antiveno Ela não vai usar antiveno em você Se você morrer E não tiver Life Apple Ela não vai te ressuscitar É... E o Hammer É pra poder quebrar Quando você está petrificado Pra poder quebrar Né... Parar Desses bagulhos Cara Vocês não cansam De vir atrás de mim Eu acho que eu vou Deixar... Eu tô sem... Foda-se Vou deixar Se amaldiçoado Só pra vocês verem Como é que funciona Ó Viu? Só que ela gastou O meu antiveno Por isso que Eu gosto de ter uma fada Me acompanhando Acho muito bacana Mas se você quer Economizar itens Você não deve Utilizar a fadinha Mas ela é bonitinha Ainda assim Agora nós vamos Agora nós vamos Em busca Do quê? Vou pensar aqui Que agora eu tô ficando Meio perdido Agora A gente já tá adiantado Aqui no jogo Olha Tá bonito Eu acho que eu vou Pro começo do jogo Pegar a próxima forma Do lobo Porque é uma parada Que me adianta Pra carai Pra carai Gente Só licença Tá gente Não repara não Preciso de cafeína Pra ficar acordado Aqui tem uma Falta Olha o que Então Então Eu gosto de ser Diferentão E não acender Esses bagulhos Aqui É como você acender Se você pisar Ele vai subindo Viu Que bacana Agora já era Fizendo o primeiro Ó Que bizarro Gente Vou mostrar Uma coisa bizarra Pra vocês Isso não é um bug Que vai me ajudar No jogo Tá Só pra constar Antes que vocês falhem Vai ser Usar bug Eu acho que Eu não tô conseguindo Fazer Porque a placa De captura Tem um leve Delay Eu acho Tem quase Que é por isso Ah Consegui Cara Esse é muito bizarro Ele ainda faz Barulho Do morcego Ghost card Bom Esse é o Segundo familiar Que é um fantasminha Olha que bonitinho Fantasminha Ele ataca O inimigo E Se ele tiver Nível alto Quanto mais alto Tiver o level dele Ele Começa a me A recuperar Como é que se chama Meu HP também Vocês lembram Disse aqui gente É o começo do jogo Onde eu tinha Onde você enfrenta O Drácula Com o Hister E se eu atravessar Aquela porta Nesse momento Eu vou enfrentar O Hister Vou matá-lo E vou zerar o jogo Mas Não vai ser O final completo Vamos fazer O final Completo Vocês lembram Da passagem secreta Ah O Hister Ele tem Se você repara bem Ele consegue usar As armas secundárias De uma forma diferente De você A única arma Que não se aplica A isso É a Cruz A Cruz Ela Você usa A versão especial Da Cruz Só que gasta 100 corações Que uma merda Ó A armadura De platina Aqui tem Outro bagulho Muito bacana Ah Não 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 vem não Não vem não Frango Porra Deixa eu ver qual lado Que é Eu lembro que tinha Uma dessas Que dava quebrar Não lembro qual Aqui é tipo Aquela parada Do Chaves Tá vendo Onde Tem um rosto E Se você virar De cabeça Para baixo Vai ser outro rosto Parada do Chapolin Na verdade Ah não Frango Sai Frango Sai Frango Porra Caralho Bicho chato Mano Ele não vem Atrás não Espera você voar Bicho chato Eu odeio Ai Frango Dá pra quebrar Aqui também Não Ué Onde que dá Pra quebrar Então Será que é Só no outro Castelo E agora Eu peguei A segunda Ah Porra É aqui Imbecil Fire Mail Deixa eu ver se ele é mais Não Ele não é mais forte Que o Plat no Mail Mas ele tem resistência A fogo O que é muito bom De algumas ocasiões Eu não lembro Onde que quebra Tem um lugar que quebra Eu não tô ficando maluco Não tô ficando maluco Tô doentão Caralho Enfim É Bom Ali falta só acessar Mais uma parte Acabou que eu fui lá em cima Peguei o Fantasmi Mas Eu esqueci De completar aqui Já tô adiantando Tá gente Pra poder Fazer o mapa Completo Agora sim Vou lá Pro começo Do castelo Pegar o que? Pegar o lobinho Camarada Porque o lobinho Camarada Ele Também te adianta Um dobrado Aqui É a sala Do Warrocks É a sala Do Warrocks Será que eu mato ele Logo de uma vez? Ou eu pego o lobinho Antes Se eu pegar o lobinho Hum Tô em dúvida Se eu pegar o lobinho Antes Não Vou matar o warrocks Não Vou pegar o lobinho Eu gosto do lobinho Vamos lá Ah Aqui tem um Acho que é um Heart Max Up Que tem aqui É um Life Max Up Enganei Errou Shield Potion Por que Não tá aberto ainda Gente Porque Como eu disse Eu tive que regravar Né Por causa de tretas Que tinham dado Por causa disso Ali ainda não estava aberto Aqui Tem uma passagem secreta Muito da imbecil Que não tem como Você descobrir É Na boa Entendeu? Foi um amigo meu Que me falou E ele provavelmente Leu em alguma revista Da época Porque Eu quero que alguém Me explique Como Descobrir essa passagem Vou mostrar pra vocês Bom Simples Você entra como lobo Se transforma em morcego Lá dentro E faz o caminho inverso Também E olha lá Cara Não Aqui tem uma espada Chamada Dio Sword Essa espada Transforma Os meus inimigos Em anéis É Anéis preciosos Pra vender pro velho Só que Ele basicamente Tira o drop Do que os inimigos Dão normalmente E faz virar Anéis preciosos Mas não sempre vale a pena Na verdade Na minha opinião Nunca vale a pena Porque nunca é um anel Muito bom Sabe? Se você tiver a paciência De Jó O ataque especial Dele faz isso daqui Solta duas moedinhas Pode fazer isso eternamente Até tu ficar rico Mas vai demorar Aqui você tem que ser cruel Que é o comecinho do jogo Você tem que ser cruel Você mata primeiro A coruja dele E depois você mata ele Pronto 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 Agora Esse lobinho Que eu peguei Ele não muda A forma Do meu lobo Aqui tem uma cruz Eu acho É Não muda a forma Do meu lobo Mas Agora o meu lobo Ele tem isso Ele vai ultra Mega rápido E a porrada dele Dá dano no inimigo Só que isso consome Um MP Do cacete Não lembro O que que tem aqui Não lembro desse bicho Tem um blaze Aqui também Caraca bicho Morre Caralho Muito chato Pegar água denta Porque água denta Na minha opinião É melhor Que o machado Tem um outro save Aqui tem um Role mail Role mail É ótimo Cara Principalmente Pra você Enfrentar o rister A faquinha Ele é cagamento Porque Ele te dá Proteção Contra Sagrado Contra elemento Sagrado Que bom Que bom 1 minuto. Vamos até a sala Do Sulugra e do Gaibon Lá tem mais coisa Lá tem mais coisa pra gente Ou melhor, faz o seguinte Hoje à noite Nós vamos em busca do restante Dos familiares E das outras formas De transformação E também vamos derrotar o Ourox porque ele faz parte Dessa nossa trajetória Então deixe seu like, seu favorito Siga-me nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Eu agora vou dar uma pausa Porque eu preciso editar esses vídeos Pra poder lançar pra vocês Então é isso aí Um abraço E até mais tarde Sete horas da noite Aqui no canal Valeu galera Fui